O item 24, processo 48.500, 74.13.2008.76, pedido de reconsideração interposto pela companhia paulista de Força e Luz, em face da resolução homologatória 795 de 2009, que homologou o resultado do reajuste tarifário final de 2009, no que se refere a análise de mérito do caráter involuntário da exposição da recorrente ao mercado de curto prazo, no ano de 2008. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. No dia 8 de abril de 2009, foi publicada no Diário Oficial da União a resolução 795, com o resultado do reajuste tarifário de 2009 da CPFER paulista. Dentre os pontos enfrentados pelo relator, estava a natureza da exposição da distribuidora ao mercado de curto prazo, no ano de 2008, se voluntária ou involuntária. Naquela oportunidade, a diretoria entendeu que essa discussão deveria ser feita no âmbito da audiência pública 8 de 2009, que cuidava das posições involuntárias das distribuidoras nos anos de 2008 e 2009. Conformada com o resultado, a distribuidora interpôs-se o pedido de reconsideração no dia 20 de abril de 2009, tempestivamente, o pedido cuidou de três pontos. Um erro no cálculo da sobrecontratação, dois, regras de atualização para a recomposição dos subsídios concedidos a consumidores, e três, exposição ao mercado de curto prazo teria sido involuntária. O processo que cuidava das exposições involuntárias das distribuidoras em 2008 e 2009 resultou na resolução 920, que declarava como voluntária a exposição da CPFER paulista, ou seja, sem direito ao repasse tarifário dessa exposição ao mercado de curto prazo. A distribuidora recorreu e, ao analisar o pedido da distribuidora, a diretoria decidiu anular a parte da resolução 920, 2009, que cuidava da exposição da CPFER paulista, em razão de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos. Determinou, ainda, que a discussão voltasse a ser feita no processo de reajuste tarifário de 2009 da distribuidora. Essa decisão consta do despacho 898, de abril de 2010. A diretoria avaliou, pela primeira vez, o pedido de reconsideração do reajuste 2009, na reunião ordinária do dia 6 de abril de 2010, e decidiu pelo provimento parcial. Foi revisto o cálculo da sobrecontratação e negado o pedido relativo aos subsídios concedidos a consumidores. Com relação à exposição involuntária, a decisão se deu no sentido de reabrir a discussão, oportunizando o contraditório e a ampla defesa à concessionária, conforme decisão tomada no processo que cuidava das exposições involuntárias nos anos 2008 e 2009. Por meio de ofício de 16 de abril de 2010, da SGE, a CPFL Paulista foi notificada para apresentar suas alegações finais, o que foi feito no dia 3 de maio de 2010. Posteriormente, a SRE também notificou a CPFL Paulista, que apresentou nova manifestação no dia 5 de agosto de 2010, mesmo após a SRE ter encaminhado outro ofício, cancelando o primeiro. Em 9 de julho de 2010, solicitei a avaliação da Procuradoria sobre as contrarrazões apresentadas pela CPFL Paulista. A análise foi feita por meio do parecer 91-2011 da PGE, que considerou todas as manifestações da distribuidora, inclusive aquela decorrente da notificação feita pela SRE, e juntou diversos pareceres que haviam sido emitidos em razão das discussões a respeito da exposição involuntária dessa distribuidora. É o relatório, Procuradoria. Procuradoria se manifesta aqui em relação aos itens 24 e 25, que dizem respeito à CPFL Paulista e à CPFL Piratininga, até porque em ambos os casos foi exarado o parecer 91-2011, que na verdade rememora uma série de outros pareceres já exarados pela Procuradoria sobre o assunto desde 2008, e que afastou as alegações colocadas pela empresa, e na conclusão não difere do que vinha sendo já tratado e na decisão objeto do presente recurso, entendendo que o contrato firmado entre a distribuidora e a CPFL comercialização, ela era um contrato passivo de utilização para evitar a exposição da distribuidora no ano de 2008, então, no entender da Procuradoria, a não ser que tenha alguma impossibilidade física de fornecimento, que não foi constatado, pode ser sim caracterizada a exposição da distribuidora como voluntária, com todos os consecutários legais decorrentes dessa caracterização. O problema a ser enfrentado nesse voto é a natureza da exposição ao mercado de curto prazo da CPFL Paulista, no volume de 31,41 megóte médio, no ano de 2008, se voluntária ou involuntária. A particularidade do caso se deve ao contrato de compra e venda de energia do oravante, no ano do contrato firmado entre a distribuidora e a comercializadora do mesmo grupo societário, no caso a CPFL Brasil, cujo montante de energia a ser efetivamente entregue à distribuidora não era definido. O anexo do contrato definia limites de energia a ser entregue pela comercializadora, mas o montante a ser utilizado a cada ano era flexível a ser solicitado pela distribuidora. O contrato prevê energia suficiente para evitar a exposição da distribuidora ao mercado de curto prazo. Então, o ponto que deve ser avaliado é se a comercializadora poderia se negar a entregar essa quantidade de energia, ainda que dentro dos limites acordados entre as partes. A análise do caso remete a uma série de outros processos, como aquele que cuidou da aprovação do referido contrato e seus aditivos, o processo que cuidou das exposições involuntárias nos anos 2008 e 2009, a revisão tarifária de 2008 da CPFL Paulista, o reajuste tarifário de 2009 também da CPFL Piratininga, que tem discussão em tudo similar a essa. O processo punitivo que avaliou a sobrecontratação no ano 2007, também tratou do assunto, além das informações constantes desse processo que agora se julga. Então, o primeiro ponto é a questão da aprovação do contrato original e do primeiro termo aditivo. O contrato de compra e venda de energia elétrica firmado entre a CPFL Paulista e a CPFL Brasil, e seu primeiro termo aditivo, foram aprovados por meio do ofício 1573-2003, na SFF, de 2 de outubro de 2003. O montante de energia elétrica era flexível, limitado a 5.873,207 MWh em 2003, atingindo 27.769,231 MWh em 2027, com preço de referência de R$ 77,83 por MWh. Referência abril de 2003. O ofício estabelecia que o montante de energia deveria ficar limitado ao laço comprovado pela vendedora de 2.819.963 MWh para a aquisição conjunta das distribuidoras Paulista e Piratininga e RGE, todas do mesmo grupo econômico, portanto, parte relacionadas à vendedora, CPFL Brasil. Posteriormente, no entanto, a SFF esclareceu que essa limitação só se aplicaria ao primeiro ano do contrato. Os extratos do contrato, a seguir transcrito, trazem as clausas contratuais que motivaram toda essa discussão. A clausa quarta cuida da quantidade de energia contratada, sua sazonalização e modulação. A clausa 22, por sua vez, cuida das declarações das partes e, em sua, a linha E, menciona na necessidade de anuência da vendedora a respeito da energia contratada. Então, aí, transcreve-se essas clausas, esse dispositivo do contrato e da declaração das partes que dá sustentação a essa interpretação. A aprovação do contrato foi controversa em razão da natureza, incomum do contrato. Quase um ano se passou entre sua submissão e aprovação. Houve uma série de ofícios da SFF questionando as vantagens de se contratar uma comercializadora parte relacionada e não um gerador. Os preços, o caráter flexível do contrato, o laço contratual, dentre outros. Os extratos, a seguir retirados de cartas encaminhadas pelas empresas do grupo CPFL, ilustram bem suas intenções. Aí, o extrato transcreve aqui algumas afirmações que, na minha interpretação, deixa claro a intenção do contrato, que era alocar para a comercializadora o risco de mercado e o conforto da distribuidora de ter o seu mercado atendido por força desse contrato flexível com a comercializadora. Isso, em síntese, é o que resulta dessa transcrição. Então, em razão da natureza flexível do contrato, ao instruir os processos tarifários sempre pairavam dúvidas a respeito dos montantes a serem utilizados para cobertura tarifária econômica e na apuração dos componentes financeiros da CVA e sobre a contratação. Visando dirimir essas dúvidas, a SFF encaminhou a SRE o memorando 305-2007, esclarecendo que os contratos de venda de energia da CPFL Brasil especificam volumes máximos de suprimento, cabendo às distribuidoras definirem os montantes necessários para o atendimento de seus requisitos a cada ano e a cada mês, de modo a atender 100% da necessidade de energia. Assim, os montantes efetivamente adquiridos seriam diferentes dos limites contratados. Prestado todos os esclarecimentos, o contrato foi aprovado porque trazia um benefício ao consumidor da distribuidora, por meio da flexibilidade que a comercializadora do grupo CPFL tinha para operar, o consumidor não estaria exposto às variações de preço no mercado de curto prazo. Por essa razão, SRE estava aprovando um contrato que, ao contrário da prática comum, previa montante flexível de energia elétrica. Durante o processo de revisão tarifária da distribuidora, em 2008, essa discussão foi aprofundada conforme resumido na sessão seguinte. Então, nesse processo tarifário de 2008, do processo tarifário da CPFL Paulista, o problema da sazonalização do contrato, eu diria que foi bem acentuado pelas razões que vou relatar na sequência. Então, a controvérsia sobre as possíveis interpretações do contrato, firmado entre as partes relacionadas, teve início na revisão tarifária de 2008 da CPFL Paulista. No ano de 2007, a CPFL Paulista havia ficado sobrecontratada e, pela regra geral, as distribuidoras tinham o direito a repassar as tarifas até 103% da carga anual. Na abertura da audiência pública, foi proposto provisoriamente o repasse tarifário de R$ 99,5 milhões a título de sobrecontratação, mas a relatura do caso já alertava, no caso da diretora juíza, que iria aprofundar a discussão em razão da constatação feita pela SRE, de que a distribuidora poderia estar descumprindo suas obrigações de adquirir energia ao menor custo disponível. O trecho a seguir, retirado da nota técnica 32 de 2008 da SRE, ilustra bem o problema que mereceria uma análise mais aprofundada. Então, eu vou ler esse trecho da nota, que eu acho que ele é bastante relevante para a discussão. De modo geral, dizia lá a nota técnica da SRE, em 2007, para os meses onde o preço de liquidação de diferença PLD foi inferior ao preço do contrato bilateral, a CPFL Paulista optou por comprar a energia do referido contrato em montante superior àquele necessário para atender a sua carga, como, por exemplo, no mês de março de 2007, do qual o PLD médio do Sudeste e Centro-Oeste foi de R$ 17,59 por megawatt-hora e sobra de energia de R$ 231.886,24 megawatt-hora, tendo assim adquirido uma energia não necessária para atender ao seu mercado a um preço superior a R$ 100,00 por megawatt-hora. Por outro lado, nos meses onde o PLD foi superior ao preço do contrato da CPFL Paulista, optou por comprar a energia no curto prazo. Tal comportamento fica evidente nos meses de julho de 2007, setembro, e outubro também de 2007, onde o PLD médio nesses dois submercados e a compra de energia no curto prazo foram, respectivamente, no caso, R$ 122,59 por megawatt-hora, R$ 66.687,50 megawatt-hora e R$ 149,53 por megawatt-hora, com R$ 49.755,35 megawatt-hora e R$ 198,13 por megawatt-hora e um montante de R$ 111,292,32 megawatt-hora. Tais práticas produziram um custo adicional a distribuidor em torno de R$ 100 milhões. Isso é o que dizia lá a nota técnica da SRE. Em resumo, nos meses em que o PLD esteve abaixo dos preços do contrato, a CPFL paulista utilizou muita energia do contrato, o que resultou em sobras, no caso, para a distribuidora. No sentido oposto, naqueles meses em que o PLD esteve mais elevado, a CPFL usou pouca energia do contrato, ficando exposta a esse PLD mais elevado. Esse comportamento elevou os custos de compra de energia da distribuidora em aproximadamente R$ 100 milhões e, então, se discutia se esses valores deveriam ser pagos pelos consumidores. Ao aprofundar a análise, o relator solicitou manifestação da Procuradoria que emitiu o parecer 98-2008-PGE, que opinava pela impossibilidade de limitar a 100% a sobrecontratação, ainda que o contrato fosse flexível, dado que não havia regulamentação nesse sentido, pela possibilidade de apuração de eventual ato ilícito e ou descumprimento contratual, lesivo aos consumidores que pudessem sejar a reparação por meio de compensação tarifária. A nota TEC 89-2008 da SRE entendeu que havia descumprimento contratual a ser reparado por meio de compensação tarifária e trouxe elementos novos a respeito do contrato firmado entre as partes e as regras de comercialização. A responsabilidade pela definição de sazonalização mensal seria da distribuidora, que deveria fazê-lo conforme sua curva de carga, minimizando seus riscos. Pelos procedimentos e regras de comercialização da CCE, então vigentes, caso não houvesse acordo entre as partes, a sazonização seria realizada de forma flat. Diante da controvérsia da ausência de acordo entre as partes, sugeriu a SRE que, para fins de repasse tarifário, a sobrecontratação fosse calculada, considerando a sazonização flat do contrato. Esse tratamento se justificaria em razão de a distribuidora não ter cumprido a obrigação prevista na 15ª subclausa da cláusula 7ª de seu contrato de concessão, que obriga a obter energia elétrica ao menor custo efetivo dentre as alternativas disponíveis. A diretoria da ANEL concordou com os opinativos técnicos e jurídicos e decidiu calcular a sobrecontratação conforme a sugestão da SRE, o que resultou no valor de R$ 27,53 milhões negativos contra R$ 99,5 milhões positivos considerados, provisoriamente na abertura da audiência pública. Determinou também que a SFF iniciasse fiscalização para apurar eventual descumprimento contratual lesivo aos consumidores. Na motivação da decisão, houve um reforço do conceito de sazonização, que seria um mecanismo existente para ajustar o contrato às variações mensais de carga ao longo do ano, possibilitando a absorção dessas variações, de modo a minimizar o impacto financeiro associado à exposição no mercado de curto prazo. O conceito proposto pelo grupo CPFL e aceito pela ANEL na discussão da aprovação dos contratos era exatamente esse, conforme cartas transcritas na sessão anterior. CPFL Paulista recorreu da decisão e na análise do pedido de reconsideração, a diretoria da ANEL manteve a decisão original. O entendimento foi de que, embora as partes tenham atuado dentro dos limites estabelecidos pelo contrato, a ANEL teria acertado ao calcular a sobrecontratação com a sazonização FLETE, uma vez que, dentre suas atividades, cabe a ANEL o monitoramento do mercado, de modo a evitar excessos que prejudiquem o consumidor. Na opinião do relator, um contrato entre partes relacionadas não deveria conter uma clausa de revisão ex post da sazonização, uma vez que isso poderia ser utilizado contra o comprador e, consequentemente, contra a motricidade tarifária. Além da restrição ao repasse tarifário, a distribuidora ainda foi multada em R$ 8,2 milhões, em razão de não ter cumprido com a obrigação de adquirir energia ao menor custo disponível. A infração foi considerada grave, uma vez que, em razão de um negócio entre partes relacionadas, havia um aumento indevido dos custos da atividade regulada de distribuição em favor da atividade não regulada de comercialização. A abrangência também foi tida como significativa, uma vez que, se não fosse a atuação da ANEL, todos os consumidores da distribuidora teriam pago tarifas mais elevadas. A diretoria, nessa oportunidade, manifestou preocupação com a flexibilidade prevista no contrato entre partes relacionadas, que poderia ser exercida para maximizar o resultado do grupo econômico em detrimento dos consumidores da distribuidora. Nesses casos, a fiscalização, a posteriori, seria mais adequada que a doença prévia para avaliar o efetivo cumprimento das disposições legais e regulamentares estabelecidas para as partes. Sobretudo, a obrigação de a distribuidora adquirir energia ao menor custo dentre as alternativas disponíveis. O outro aspecto diz respeito ao reajuste da empresa da CPFL Paulista em 2009. Então, encerrada a discussão a respeito dessa zonalização do contrato 2007, na qual a ANEL impediu o repasse para as tarifas dos elevados custos incorridos com a compra de energia pela distribuidora, e ainda a multor pela conduta inconforme, o contrato voltou a gerar discussão no reajuste de 2009, onde se verificou que a distribuidora havia ficado exposta ao mercado de curto prazo, ainda que o contrato previsse energia suficiente para evitar essa situação. A natureza dessa exposição, se voluntária ou involuntária, é objeto central da presente discussão. A discussão foi travada nesse processo e naquele que cuidou das exposições de todas as distribuidoras nos anos 2008 e 2009. Nesse último, a diretoria chegou a declarar a exposição da CPFL Paulista e a CPFL Piratininga como voluntária, mas depois anulou a decisão por entender que houve violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos. Determinou ainda que a discussão voltasse a ser feita no processo de reajuste de 2009. Em razão da decisão da diretoria, a CPFL apresentou novas manifestações ao processo e seus argumentos podem ser divididos em quatro grupos. Contrato firmado com a comercializadora do seu grupo econômico, as regras vigentes sob a exposição involuntária, especialmente diante da publicação do decreto 7.317, 2010, violação do princípio da isonomia e impossibilidade de a comercializadora fornecer a energia demandada. Os principais opinativos técnicos e jurídicos que fundamentam essa decisão são a nota técnica 78, 2010, da SRE, I100 e o parecer 91 da PGE, 2011, que inclusive rememora uma série de outros pareceres emitidos em razão da longa discussão travada entre a ANEL e o grupo CPFL em razão desse contrato. Passa a destacar os argumentos trazidos pela CPFL e a posição das áreas e, posteriormente, a proposta que submeta a nosso colegiado. Com relação ao contrato, com relação a esse contrato, o argumento central trazido pela CPFL paulista é a previsão, na cláusula 22, a linha E, de que a quantidade de energia a ser efetivamente entregue à distribuidora pela comercializadora dependeria da doença dessa última. Em 2008, a distribuidora havia pedido a energia necessária para não ficar exposta ao mercado de curto prazo e, no entanto, a vendedora não teria anuído com o pedido. Como essa possibilidade já estava prevista no contrato, a exposição da ID corrente seria involuntária. A distribuidora teria exaurido todas as possibilidades sobre sua gestão. Os opinativos anteriormente mencionados avaliaram essa questão. Primeiramente, é incontroversa a obrigação de a distribuidora utilizar todos os meios disponíveis para adquirir a energia necessária ao completo atendimento do seu mercado ao menor custo disponível. Essa obrigação decorre dos comandos da Lei nº 10.848, 2004, do Decreto nº 5.163, 2004, e do contrato de concessão. Para cumprimento dessa obrigação, são considerados também os contratos bilaterais. A questão, então, reside na possibilidade de a comercializadora não anuir com o montante solicitado pela distribuidora. A Procuradoria e as áreas técnicas têm visões levemente divergentes sobre a interpretação a ser dada à Clause 22. A linha é, na opinião da Procuradoria, a Clause não pressupõe uma discricionalidade absoluta por parte da vendedora na definição dos montantes de energia a serem vendidos. A interpretação possível, portanto, seria que qualquer ajuste feito pela vendedora dependeria de uma robusta motivação. As áreas técnicas, por sua vez, argumentam que, primeiramente, as trocas de informações que fundamentaram a aprovação do contrato deixavam claro o seu objetivo que seria a mitigação do risco da distribuidora ao mercado de curto prazo em razão da flexibilidade prevista nesse instrumento. Depois, não poderia uma cláusula prevista na sessão de declaração das partes simplesmente anular tudo o que foi pactuado na sessão que cuidava da quantidade, da sazonalização e da modulação da energia contratada. Submetendo qualquer decisão sobre o montante a ser entregue à vontade da vendedora. Finalmente, analisada a cláusula harmonicamente com o restante do contrato, a interpretação mais correta seria que a compradora deveria declarar a quantidade de energia que pretendia adquirir em cada período dentro do limite máximo previsto no anexo 1, podendo, no entanto, ser inferior ao volume integral. Dava-se ampla liberdade à parte compradora ao dizer que essa tal direito, mas não a obrigação, caberia somente à compradora. Bem, das regras de exposição involuntária. Na opinião da CPFL Paulista, a edição do decreto 7.317-2010 eliminava de modo definitivo a controvérsia em questão. Este teria consolidado o conceito de exposição involuntária para superar decisões do tipo caso a caso e evitar a decorrente insegurança regulatória. Alterar o parágrafo 7, o artigo 3º do decreto 5.163-2004, quatro incisos passaram a definir de maneira objetiva o que seria considerado exposição involuntária, dentre eles, a compra frustrada em leilões e as alterações nas cotas de Teipu e Proinfa. Como já havia reconhecido que a distribuidora interessada se valera de todos os mecanismos do ACR e que houve redução de suas cotas de Teipu e Proinfa, restaria em controvérsia a natureza involuntária da exposição. A Procuradoria rebateu estes argumentos em seu parecer. Primeiro, primeiramente, a SRE e SEM não teriam aplicado retroativamente um novo critério para apuração da exposição involuntária. Tratava-se simplesmente de uma interpretação da regra então vigente de que a distribuidora deveria evitar de todas as formas sua exposição ao mercado de curto prazo, inclusive com contratos bilaterais. Depois, esclarece que o decreto 7.317 preocupava-se em elencar as hipóteses em que a exposição contratual deveria ser considerada involuntária. No entanto, se a empresa tinha a obrigação de estar 100% contratada e possuía contratos para tanto, então não deveria haver déficit de energia, extinguindo a necessidade de avaliar a natureza da exposição porque ela simplesmente não deveria existir. Se a distribuidora houvesse utilizado toda a energia do contrato bilateral e ainda assim tivesse ficado exposta, aí sim, não restaria dúvida que a exposição seria involuntária conforme o referido decreto. Outro ponto diz respeito à violação do princípio da isonomia. Conforme a manifestação da CPFL, a partir da audiência pública 8 de 2009, a SEM e a SRE passaram a exigir, para além do reconhecimento de uso de todos os mecanismos do ACR e de uma frustração desses mecanismos, uma providência adicional e excepcionalmente imposta apenas às distribuidoras do grupo CPFL, que a comercializadora do grupo viesse a cobrir a exposição, embora não estivesse contratualmente obrigada. Sobre esse ponto, esclarece o Procuradoria que caso houvesse outras distribuidoras com contratos similares a este, o princípio da isonomia operaria no sentido de exigir também dessas distribuidoras que os utilizassem para evitar exposições e não no sentido pretendido pela CPFL de não lhe obrigar a fazer uso dessa possibilidade. As áreas técnicas têm a mesma opinião da Procuradoria e esclarecem que somente a CPFL Paulista e a CPFL Piratininga possuíam contratos bilaterais que tinham montantes contratados o suficiente para evitar a exposição ao mercado de curto prazo e, no entanto, realizaram um montante menor durante os anos 2008 e 2009. Possibilidade de a comercializadora fornecer energia demandada argumenta a CPFL que o fato básico de impossibilidade física de suprimento por parte da comercializadora evidencia a justa causa para a negativa de suprimento à distribuidora. O critério para averiguar a possibilidade de suprimento deveria ser o laço apresentado pela comercializadora à época da aprovação do contrato. Isso foi feito, por exemplo, quando se avaliou o segundo termo aditivo ao referido contrato. Sobre esse ponto, a procuradoria argumenta que no processo que cuida do reajuste 2009 da CPFL Piratininga, a comercializadora havia sido notificada para apresentar suas razões. Ao avaliar as manifestações apresentadas pela comercializadora naquele processo, a procuradoria entendeu que eram insuficientes para justificar uma impossibilidade de entrega de energia. A comercializadora apresentou razões econômico-financeiras que, em verdade, faziam parte do risco por ela assumido quando assinou a avença. No entanto, no processo que cuida do reajuste da CPFL Paulista, a procuradoria entendeu que a comercializadora ainda deveria ser notificada para apresentar suas razões para que as áreas técnicas e a diretoria pudessem avaliar se restaria caracterizada a impossibilidade física de fornecimento. Avaliação das áreas técnicas em razão da interpretação que fazem da cláusula 22 a linha E seria de que o risco de fornecer a energia prevista no anexo 1 do contato seria da comercializadora. Essa foi a motivação apresentada pela CPFL para que a ANEL aprovasse o negócio entre partes relacionadas. Não poderia um prejuízo em determinado ano ser utilizado como justificativa para o não fornecimento de energia. Trata-se de um risco que a comercializadora conhecia e assumiu quando assumiu o contrato, quando assinou o contrato. Então, o resumo da avaliação, antes de entrar no mérito da questão em si, é importante resgatar o processo de aprovação dos contratos. A razão apresentada pela CPFL Paulista para aprovação do contrato entre a distribuidora e a comercializadora, parte relacionada era de que a flexibilidade dos montantes a serem entregues a cada ano conferiria ao consumidor da distribuidora um seguro contra a volatilidade do preço do mercado de curto prazo. A flexibilidade que a comercializadora tinha para operar no mercado é que agregaria esse diferencial. A comercialização de energia elétrica é uma atividade competitiva que visa o lucro e como qualquer atividade dessa natureza envolve riscos. Cabe ao comercializador gerenciar os montantes e preços da energia que compra e vende. Quando vende um produto que ainda não possui uma venda a descoberto os riscos assumidos são majorados mas são avaliados em razão da expertise do vendedor de seu conhecimento das regras de mercado e da expectativa com relação ao comportamento desse mercado. Se for dado a parte compradora o direito de exercer a opção de compra esse direito deve ser respeitado. a alocação dos riscos se dá por meio do contrato que respeita a autonomia da vontade das partes. No caso em tela a forma escolhida pelas partes para mitigar o risco foi limitar os montantes aqueles definidos no anexo 1 do contrato. Sem razão de alterações legais ou da estrutura de mercado uma das partes de entender que está sendo desmasiadamente onerada deve solicitar alteração da alocação de risco prevista em contrato sobretudo em um negócio entre partes relacionadas que passa pela avaliação do órgão regulador. Essa é uma alternativa crível. No caso concreto inclusive as partes propuseram um segundo termo aditivo que foi aprovado pela ANEL e tornou os montantes de energia a serem entregues fixos encerrando qualquer discussão sobre esse contrato a partir de 28 de novembro de 2008. No entanto até que o contrato fosse revisto sua eficácia e a obrigação das partes restaram intocadas. Quando se cuida de um negócio entre partes relacionadas a anuência prévia não tem a pretensão de exaurir a discussão sobre o assunto. A própria resolução 334 de 2008 que disciplina disciplinava à época a questão cuida do controle prévio e a posterior dos negócios entre partes relacionadas. No caso em tela por exemplo a aprovação do contrato não retira a necessidade de monitoramento. É natural que o grupo econômico busque maximizar o seu resultado ainda que isso possa levar ao comprometimento de uma de suas controladas. deve anel nesses casos verificar a aplicação das regras de mercado mas principalmente se a concessionária de distribuição cumpriu com as obrigações previstas em seu contrato de concessão. Essa discussão foi aprofundada no processo que cuidou da sazonalização do contrato em 2007. Primeiro restou evidenciada a obrigação de anel monitorar o mercado de modo a coibir exageros e isso foi feito quando se impediu o repasse tarifário conforme sazonalização acordada entre as partes. Depois ficou claro que a distribuidora não cumpriu com sua obrigação de adquirir energia ao menor preço e foi multada por essa razão. Ficou constatado que houve uma maximização do resultado do grupo econômico em detrimento da distribuidora e em última instância do consumidor dessa distribuidora. No processo que agora se avalia a diferença reside na alegação de que a comercializadora não teria como entregar a energia necessária para evitar a exposição da distribuidora ao mercado de curto prazo e que poderia fazê-lo pelo disposto no contrato. Ambas as avaliações seja da procuradoria quanto das áreas técnicas conduzem em minha opinião a mesma conclusão a comercializadora tinha que ter entregue a energia contratada. Pela avaliação da procuradoria somente uma justificativa extremamente robusta poderia motivar a negativa de entregar a energia dentro dos limites previstos no contrato. Entendeu no entanto que o processo da CPFL paulista deveria ser notificada a comercializadora para apresentar suas razões. Em minha opinião a CPFL Brasil já manifestou seu posicionamento no âmbito do processo aí mencionado que cuida da temática idêntica só que num contrato firmado com outra distribuidora do grupo no caso a CPFL Piratininga. Tamanha é a similidade dos dois casos que a diretoria por meio do despacho 3.105 2010 estabeleceu que o preito relativo à exposição contratual da CPFL Piratininga deveria ser deliberado somente depois que o assunto da CPFL paulista estivesse encerrado ou seja a discussão de um processo automaticamente decide o outro uma vez que os casos são idênticos. As alegações apresentadas pela CPFL Brasil para não entregar energia para a CPFL Piratininga foram inexistência de lastro preço do contrato abaixo do preço de mercado onerosidade excessiva da interpretação da ANEL que estaria introduzindo deveres de suprimento que não existiam quando o contrato foi firmado. A própria procuradoria entendeu que as razões apresentadas não eram suficientes para caracterizar a impossibilidade de entregar a energia. Se os casos são em tudo similares a mesma conclusão se aplica ao caso da CPFL paulista que inclusive em suas manifestações traz essas mesmas alegações que supostamente caberia a comercializadora fazer. Pelas análises das áreas técnicas essas manifestações adicionais seriam desnecessárias. A interpretação da cláusula 22 a linha E não daria essa abertura para a parte vendedora ainda que motivada. Uma vez que ela assumiu o risco de vender os montantes previstos no anexo 1 teria que entregar se a distribuidora assim exigisse. Se o exercício de sua atividade comercialização na CPFL Brasil concluísse que não seria possível cumprir com a entrega dos montantes contratados ao preço definido então deveria desde a partida ter ajustado os montantes ou eventualmente desistido de assinar o contrato. O que não se pode admitir é que no momento em que os preços sobem e a aquisição de lastro se torna mais onerosa uma das partes deixa de cumprir do contrato. Esse era um risco que a comercializadora conhecia quando assinou o contrato. Quando se trazem os números a conclusão de que não se exigiu nenhum expulso desproporcional por parte da comercializadora se torna mais evidente. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de energia entregue pela CPFL Brasil a CPFL Piratinga e a CPFL Paulista de 2003 a 2009 nota-se que o ano 2008 que agora se discute a natureza da exposição foi o que teve a menor quantidade de energia entregue se em 2008 a comercializadora entregasse a quantidade de energia que entregou em 2004 por exemplo que foi a segunda menor seria suficiente para evitar a exposição da CPFL Paulista no caso 31,41 megóte médio ou 175 e 151 megóte hora e da CPFL Piratinga e os números que estão aí ao mercado de curto prazo então o gráfico mostra aí que realmente teve um comportamento na nossa visão absolutamente atípico em 2008 que justifica esse tratamento que está sendo dado sobre as alegações de falta de isonomia e de violação das regras impostas pelo decreto 7.317 para definição da exposição involuntária concordo com o posicionamento das áreas técnicas em conclusão a convicção que formei e que trago para avaliação do colegiado é de que um o fundamento que levou a aprovação do contrato é a segurança que trazia ao consumidor da distribuidora de não ficar exposto ao mercado de curto prazo dois atividade comercialização pressupõe riscos então não é uma justificativa plausível para não honrar um contrato o fato de um determinado ano ter incorrido em perdas financeiras três o argumento de ausência de laço também não se aplica porque caberia a comercializadora honrar com os montantes previstos em contrato ou solicitar sua rescisão sua revisão no caso quatro não houve quebra do princípio da isonomia cinco não há qualquer violação às regras impostas pelo decreto 7.317 2010 seis os contratos entre partes relacionadas exigem monitoramento por parte do órgão regulador que no presente caso implica em não permitir que o grupo econômico maximize seu resultado imputando um custo indevido aos consumidores uma vez que a distribuidora poderia ter evitado a exposição ao mercado de curto prazo por meio de contrato que tinha com a comercializadora do mesmo grupo então do exposto do que consta do processo voto por um conhecer do item que cuida da exposição involuntária do mercado de de reconsideração interposta pela CPFL que cuida dessa parte do questionamento da exposição pela CPFL paulista contra a resolução 795 2009 e das demais manifestações interposta em razão do item 2 do despacho 899 2010 para no mérito negar esse provimento declarando como voluntária a exposição da CPFL paulista ao mercado de curto prazo no ano 2008 registrar que em razão do disposto no item acima no item 3 do despacho 899 2010 fica a CCE autorizada a partir da publicação dessa decisão aplicar as penalidades relativas à insuficiência de cobertura contratual da CPFL paulista no ano 2008 esse é o voto e só um comentário adicional é porque na verdade o processo tarifário como ficou um pouco longo o voto mas é porque o assunto realmente é denso mas é porque o processo tarifário já tratou essa exposição já cuidou desse assunto e não é objeto dessa discussão agora já foi até exaurido a questão é a classificação da exposição como voluntária ou involuntária que não terá repercussão tarifária a repercussão que tem é que estava suspensa a aplicação de punição por parte da CCE da classificação como uma exposição involuntária e agora se a diretoria decide o assunto a CCE fica livre para prosseguir com o processo no sentido de aplicar as penalidades cabíveis esse é o voto em discussão vou resgatar que isso aqui é uma longa história do processo tarifário de 2009 até ensejou um voto até longo por parte da relatoria para que pudesse retratar todos os eventos aqui do caso nós tivemos dois desdobramentos teve o o processo que teve a repercussão tarifária e que agora se julga o recurso e teve o processo punitivo também que a sua instrução já concluiu já foi concluída inclusive no âmbito de recursos se eu não me engano em 2012 e ficou pendente essa questão do recurso do processo tarifário o relator se aprofundou bastante porque a história é complexa mas o encaminhamento está aderente com a posição que externei quando da apreciação do processo punitivo em que tive a oportunidade de relatar um caso e na época pedi pedi vista de outro caso onde fundamentei e externei a opinião alinhado com o que agora o relator também propõe na linha de que aquela exposição tinha caráter voluntário ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclama que a diretoria decidiu por conhecer do item que cuida da exposição involuntária do pedido de reconsideração interposto pela CPFL paulista contra a resolução 795-2009 e das demais manifestações interposta em razão do item 2 do despacho 899-2010 para no mérito negar-lhes provimento declarando como voluntária a exposição da CPFL paulista ao mercado de curto prazo no ano 2008 também por registrar que em razão do disposto no item 3 do despacho 899-2010 fica a CCE autorizada a partir da publicação dessa decisão aplicar as penalidades relativas à insuficiência de cobertura contratual da CPFL paulista no ano 2008 próximo item então item 20